Os spoilers do que vem aí pela frente. Quem já está aí no grupo há algum tempo sabe que vai ter essa imersão de 14 dias de viver de Revit. Vai acontecer do dia 22 do 6 ao 6 do 7. O que são esse viver de Revit e imersão de 14 dias? São 5 aulas e 5 formas de ganhar dinheiro com o Revit. Então, vou ensinar para vocês 5 aulas e 5 formas de vocês ganharem dinheiro com o Revit. Cada aula vai ser diferente. Isso que vai ter tanto para quem é estudante já ganhar dinheiro para também quem... Só cuidado aí, pessoal, que vocês estão riscando a minha tela. Eu já apaguei aqui. Como também para quem é formado. Então, quem é estudante ou formado, 5 formas de você ganhar dinheiro. Uma delas é modelando. Eu até passei um trabalhinho para um dos meus alunos essa semana. Mas eu vou trazer mais outras 4 formas de você ganhar dinheiro e mostrar como. Beleza? Acho que era isso. Vamos começar, então, para valer? Já estamos aí com 10 participantes. A live aí também tem mais 5 pessoas. Então, quem estiver assistindo a live do Insta, depois eu respondo. Essa aula está acontecendo mais pelo Zoom, que o pessoal está acompanhando a minha tela. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui o Navisworks. Abri o Navis. E daí eu tenho esse arquivo que eu disponibilizei para vocês lá no grupo do Telegram. Então, se você clicou lá... Quer dizer, se você baixou, é esse arquivo aqui. Ele é um projeto estrutural completo que eu desenvolvi. E o projeto de esgoto completo também. Se você der um Zoom, aí a gente vai começar a brincar. Aqui são as visibilidades do Navisworks. Eu só abri o arquivo e já deu aqui. Pedro, mas como que você exportou do Revit para o Navisworks? Eu fiz um IGTV desse processo hoje de manhã, enquanto eu fazia. E eu vou postar ele amanhã cedo no Insta. Então, se você quiser saber, confere lá no Insta. Aqui eu preferi focar mais no Navisworks. Então, esse olhinho aqui, esse olhinho ele dá uma rotacionada. Tem também o... Tem outras opções aqui. A mãozinha é aquela padrão de arrastar. O caminhado, assim, é como se você estivesse andando. Você vai meio que andando. E tem o... Eu gosto do olhinho. E dá para você ir aqui com o Scroll. Fui trazendo, dando um Zoom. Isso não dá para fazer no Revit, não. Você vai dando um Zoom, você vai entrando ali na edificação. Para mostrar para vocês, olha o nosso esgoto ali. Bem legal, né? Ali a nossa caixa sifonada. Aqui o ramal de ventilação. Aqui que está bem na nossa frente aprumada. Bem legal de visualizar, né? Aqui são alguns comandos de visualização. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no chat. Tem gente falando aí. Estou gravando a aula, Hanna. Lembrei de gravar a aula. Tem mais gente querendo entrar. Parece com a plataforma do CAD, né? Sim, é um software Autodesk Cloud. Então, ele também parece o Revit. Ele lembra bastante, né? Bem legal aqui. Vamos, então, mostrar alguns comandos. Timeliner. Dá para você fazer uma linha do tempo. E quem sabe mexer com o MS Project. Consegue exportar, tipo, a sua linha do tempo do MS Project para cá. E fazer um acompanhamento passo a passo. Ele vai fazendo até uma animação, montando passo a passo. O que tem para você fazer. Vamos ver algumas outras. Fide Itens. É para encontrar alguns itens. É legal. Item Catalog. Resource. Então, recursos. Quantification. Então, esses três itens que estão meio agrupados são para a parte de quantitativo e orçamento. O Navisworks também é um software que trabalha. Então, aqui para a parte de monitoramento e acompanhamento da obra. Quantitativo e orçamento. Aqui, Selection Tree. É o projeto. E daí tem Selection Tree. Nada mais é do que a árvore de seleção, né? Então, tem os pavimentos. Conexão de tubo. O que tem em cada pavimento. Dá para você ir selecionando. Então, se eu selecionar o pavimento do tipo 1. Dá um zoom out aqui. Ele selecionou o esgoto do pavimento do tipo 1. É bem legal para você observar as coisas. Mas qual que é o foco da aula? Compatibilização. Compatibilização é Clash Detect. Então, Detectar Conflitos. Pessoal, alguém sem querer desmutou. Dá uma mutada aí, tá? Aqui eu vou pin. Fazer um pin. Só para ele não ficar sumindo. E agora ele está ali. Temos nossa edificação aqui. Pedro, está tudo bloqueado. O que eu tenho que fazer? Você vem aqui em AD Test. Add Test. Adicionar Test. Dá dois cliques para renomear. Aqui eu estou fazendo um exemplo de estrutura versus hidráulica. E aí eu criei o meu primeiro teste. Estrutura versus hidráulica. Pedro, é só isso? Não. Agora a gente vai começar a configurar. Deixa eu só conferir se tem alguma pergunta ali no Insta. Não tem. Nem aqui no chat, né? Então, está todo mundo conseguindo acompanhar. E aí, Rules. Primeira guia. Regras. Ignorar conflitos entre. Ignore Clash Between. Ignorar conflitos entre. Do mesmo layer. Então, tipo, ignorar conflitos que estão todos... Layer é tipo camada. E o que é a camada aqui para ele? É o pavimento térreo. Pavimento 1. São os níveis. Você quer ignorar os clashes dos mesmos níveis? Eu não, porque principalmente vai estar todos nos mesmos níveis. Se eu ignorar aqueles que estão no mesmo nível, que clash que eu vou encontrar? Lembrando que clash é aquilo que bate. É o conflito. Beleza? Então, vamos dando uma continuidade. No mesmo arquivo, você pode querer colocar no mesmo arquivo, mas como eu coloco tudo num arquivo só, não vai rolar. Então, pessoal, cuidado aí com o áudio que está vazando o áudio de alguém aqui na aula. Tá? Muta aí. Vamos ver quem que é que eu consigo mutar também. Mas aí a gente vai perdendo um pouco de aula. É do Luiz. Pronto. Então, ó. Itens no mesmo arquivo? Não. Eu não gosto de colocar nenhuma dessas regras. Dá para você criar regras novas, mas o mais importante está aqui. Select. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai selecionar. Se o seu apareceu mais fechadinho aqui, todas as menos informações, ó. É só você puxar, tá? Quando você estiver praticando. E daí vai aparecer tudo. Beleza? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Me dá um retorno ali no chat. Vamos selecionar, então, o que a gente vai fazer? A compatibilização. Sim, estão conseguindo me acompanhar. Legal. Aqui, ó. Primeira seleção. Esse primeiro é o projeto. Tá? Esse aqui é o projeto. E a gente pode selecionar ele inteiro. Então, tipo, tudo que for de esgoto vai estar selecionado. Só que daí vai ter muito erro. Quando é uma casa, eu seleciono inteiro. Quando é um empreendimento menor ou médio, você seleciona inteiro. Mas, nesse caso, é melhor analisar item por item. Você pode até vir aqui, ó, e trocar. Dá pra você criar quantos testes você quiser. Pavimento tipo 1. Então, nesse teste, eu vou compatibilizar só o pavimento tipo 1. E por quê? Pra não ficar uma lista gigante de itens. Então, aqui eu seleciono pavimento tipo 1. Lembrando que quando eu exportei, eu exportei do meu projeto principal. Como eu trabalho com hidráulica, foi do projeto de esgoto. Você exporta do projeto que você trabalha principal. Amanhã vocês vão entender melhor isso com o IGTV. Que eu vou disponibilizar. Então, o pavimento tipo 1, esgoto. Aqui na seleção B, a gente procura. Aqui você não precisa se preocupar muito com esses itens, não, tá? Lá no final, ó. Projeto estrutural. Preciso selecionar pavimento tipo 1. Não. Por quê? Porque aqui você já meio que definiu o pavimento tipo 1. Então, qualquer coisa que estiver conflitando do projeto estrutural do pavimento tipo 1, vai aparecer no relatório. Mas se você quiser, você também pode selecionar. Beleza? Então, a gente está compatibilizando o esgoto com o projeto estrutural. E aqui vem as alterações mais importantes. Tipo, hard, hard, hard conservative, clearance, duplicates. Hard é o mais, como que eu posso dizer, é o mais preciso. Ele é o mais apurado. Eu gosto de usar ele. O hard conservative, ele não é tão apurado, mas ele ainda é bom. Muito bom. O clearance, ele é mais, assim, ele é mais leve. Ele não pega todos os conflitos. Eu gosto que pegue todos e depois eu vou mostrar para vocês. Aqueles que eu ignoro, eu consigo selecionar ali, tipo, ah, esse eu não quero. E duplicates, ele pega só o que está duplicado. Então, coloquei dois pilares no mesmo lugar. Por que é importante o duplicate? Porque se você colocou dois pilares, aquele concreto vai ser compatibilizado duas vezes no seu orçamento ou no seu quantitativo. Entendeu? Ou coloquei duas portas, coloquei duas janelas, ou tem tubo repetido. Às vezes acontece de bater um Ctrl-C, Ctrl-V sem querer ali e fez duas vezes, tá? Então, ele é legal. Para compatibilização, eu uso duplicates. É bem difícil aparecer alguma coisa, mas é um erro sério, né? Se aparecer, você está aumentando o seu quantitativo. Mas, principalmente, o hard. E daqui eu configuro, ó. Tolerância. Está em metros. Aqui eu coloquei 0,01, que é um centímetro. Então, eu estou dando uma... Você pode colocar zero? Pode. Mas eu estou dando uma tolerância de um centímetro. O que significa essa tolerância de um centímetro? Essa tolerância de um centímetro significa que, se tiver algum tubo, por exemplo, relando em alguma viga apenas por um centímetro, eu vou ignorar. Porque eu considero que é um erro que eu posso consertar em obra. Não é um erro que vai me interferir muito. Entendeu? Então, às vezes, quando eu faço a compatibilização, é legal, isso é um ponto legal de eu comentar. Compatibilização de hidráulica versus hidráulica. Pedro, precisa? Precisa. Porque, às vezes, tem tubo batendo em tubo. Entendeu? Então, ali, se ele está relando por um centímetro, é coisa de obra, você resolve. A partir de um centímetro, dois centímetros, três centímetros, cinco centímetros, começa a ser um erro mais grotesco, que você não consegue resolver tanto em obra. Então, às vezes, eu até rodo com cinco centímetros. Mas, aqui, para a gente ser mais preciso, eu coloquei um. Link. Nenhum. Aqui, se tivesse linha do tempo ali, que eu comentei com o MS Project, né? E é isso. E você configurou o seu teste. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar esse teste. Beleza? Só confirmando, vendo aqui o chat. Tudo certo. Posso rodar o teste? Todo mundo me acompanhou até aí. Se eu receber uns dois, três ok, eu vou rodar o teste ali. Isso. Essa aula não vai ter uma hora, tá? Então, fiquem sossegados. Eu vou ser o mais rápido possível para vocês conseguirem aproveitar. E direto. Run test. Corri o teste. Está vendo que está azul ali? Porque eu só selecionei o pavimento tipo. E aí, começam a aparecer os clashes aqui. Quando você clica Clash 1, Clash 2. Vou voltar aqui, Clash 1. Está vendo que está verde? Então, é tubo relando ali naquela laje. Clash 2. Tubo relando na laje. Pedro, como você sabe aquela laje? Eu posso dar um zoom out aqui para ver. Então, o que é esse ponto? São dois pontos. Esse aqui, eu acredito. Vamos lá. Três pontos de conflito aqui. Mas o Clash é só naquele que ele deu foco, tá? Era só naquele que ele tinha dado foco. Que era esse aqui. Tem outros dois Clashes para esse. O que são esses Clashes? São tubos passando pela laje. Então, aqui é a saída da bacia sanitária. Aqui é o ralo seco. Aqui é a caixa sifonada. Mas, Pedro. Esses tubos têm que passar pela laje. Sim, eles têm. Mas eles são uma interferência. Não vai ter um furo na tua laje, na obra? Vai. Eles são uma interferência. Mas, que nem eu falei. São questões que você vai furar em obra. Muitas vezes até depois da concretagem. Então, não é um problema, problema. Então, eu posso vir aqui e colocar aprovado. Então, eu como projetista. O software diz que é uma interferência. Sim, é uma interferência. Mas, eu como projetista sei que ela existe. E ela vai ser resolvida em obra. Então, eu venho e dou um aprovado. Ele fica verdinho aqui na hora. Beleza? Bem legal. Não é? Aqui tem outras opções. Novo, ativo. Novo, ele vai aparecer na primeira vez que você rodou o teste. Se você rodar de novo o teste. E ele não tiver desaparecido. Ele vai ficar ativo. Daí, tem como você colocar revisado, aprovado e resolvido. Eu vou deixar aprovado, porque ele não está resolvido. Ele vai ser resolvido só em obra. Mas, você pode categorizar da maneira que você achar melhor. Aqui em cima, deu 60 clashes no nosso pavimento tipo. 59 são novos e um está aprovado. Que eu acabei de aprovar. Vamos passando, então, para achar alguns clashes mais interessantes. Porque a maioria... Olha, esse é legal. Dá um zoom out. Esse aqui é bem legal. Quando eu fiz esse projeto, eu fiz para ele... Ele é do meu curso, tá? Eu fiz para ele dar erro. Por que eu fiz? Para quando eu gerasse o Clash, eu ter exemplo para dar para os alunos. Então, eu nem gerenciei o vínculo da estrutura na hora de fazer. Então, aqui a gente tem a nossa caixa sifonada. É a entrada. Vamos ver. Eu acho que está vindo... De onde que está vindo isso? Não estou nem conseguindo identificar. Ah, legal. Aqui é um lavatório que está caindo na caixa sifonada. Aqui é um lavatório que está caindo na outra caixa sifonada. E esses dois lavatórios, eles estão... Não é nem lavatório, é o tanque. Porque essa peça aqui é da máquina de lavar. Então, o tanque está caindo nessa viga e está vindo para a caixa sifonada e está rasgando a minha viga, passando por dentro da minha viga. Isso pode acontecer de maneira alguma. É um erro grotesco, grotesco, grotesco. Então, o clash pega esses erros grotescos. Então, esse eu não vou colocar como aprovado. Vamos ver se a gente acha mais exemplos. Mais tubo e viga. Aqui são as prumadas na laje. Normal. Vai ser furado depois. Se você pode prever que você trabalhe com a estrutura, você pode fazer esse furo na viga, se você... Na laje. E daí nem vai rodar. Se você já marcar o teu furo no seu projeto estrutural, nem vai aparecer aqui no relatório. Mas é legal para a gente contabilizar. Quem trabalha com estrutura sabe que tem a planta de furação. Muitos escritórios fazem a planta de furação. Se você está trabalhando com software TKS, ou Revit, ou Robot, ou Eberic, para a estrutura, você consegue fazer esses furos. É até legal que você perca um tempo fazendo esses furos, porque ele nem vai aparecer como incompatibilidade. Beleza? Alguma dúvida de ter rodado o teste? Porque agora eu vou para uma próxima etapa, que é sobre o relatório. Gerar esse relatório. Então, a gente viu os clashes. Se a gente for passando aqui, a gente vai ver um por um e tudo mais. Eu já falei da maioria deles. É um rodeio hidráulico, a estrutura. Então, vai só se repetir os mesmos conflitos. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar até agora, falem agora. Se não, eu vou para uma próxima etapa, que é gerar o relatório disso daqui. Então, vamos lá. Nenhuma dúvida. O Lucas deu beleza. O pessoal me dá mais um ok aí. Vou conferir no Insta. Ninguém perguntou nada também? Ok. Vamos tudo ok. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade, então. Report. Relatório aqui. Aqui eu vou ser um pouco direto com vocês. Depois vocês podem fazer teste. Aqui são todas as opções que você pode ter no seu relatório. Mas só algumas são interessantes. Sumário. Eu gosto de ter uma ordem ali. Item ID. Esse é o mais importante de todos. Item ID. Ele vai gerar um código para cada interferência. Distância. Eu gosto de saber se foi uma coisa... Um erro grave. Pegou muitos centímetros. Ou essa é uma coisa de um centímetro, dois centímetros. Acho legal. Comentários que vai vir o nome. E uma imagem para eu ter uma noção melhor. Os outros aqui, eu não gosto de nenhum. Mas depois você pode testar eles. Então o que eu quero que inclua? Eu vou colocar todos os itens. O aprovado, ele não está marcado. Mas você pode gerar um relatório só de aprovado. Um relatório só de revisado. Um relatório só de new. Lembrando que aqui a gente tem só novo. Porque a gente rodou uma vez só. E um aprovado. Então esse é aquele que a gente aprovou. Nem vai aparecer. Vai aparecer só novos. Nem vou desmarcar os outros. Porque não tem e não vai aparecer. Report, teste. E daí de todos os testes combinados. Como a gente tem um teste só. De todos os testes separados. Eu vou deixar current test. Só desse teste. E daí há um gosto seu. Se você fez mais de um relatório. Você quer gerar um relatório com todos os testes. Tudo junto. Ou você quer gerar um relatório com cada teste separado. Ou você quer gerar apenas para um teste. É o que eu estou fazendo agora. Só para um teste. Formatos. XML. Não é... Aqui é a mesma coisa. Eu falei você direto aqui nessa aula. Pode testar os outros? Pode testar. O melhor de longe. De longe, 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 longe. O melhor de todos. É o HTML tabular. Tá? Ele vai gerar uma... Como se fosse um link aí. Para o seu navegador de internet. No meu caso eu uso o Chrome. E... E depois eu consigo imprimir. Para um PDF. A gente vai fazer tudo isso aqui ainda nessa aula. Beleza? Agora eu vou... Write report. Escrever o relatório. E vai rodar um pouco aí. Você tem que salvar. Salvei ali em uma pasta qualquer. Ele vai começar a gerar. Beleza? Gerou. Vou lá naquela pasta que eu salvei. Estou abrindo aqui, tá pessoal? Dei dois cliques para abrir. Vou compartilhar com vocês. E daí... Ele trouxe aqui. Não ficou muito bom. Vou gerar de novo. Porque alguma coisa aconteceu. Ele aparece as mais opções também. Acho que eu desmarquei alguma opção sem querer lá. Então vocês estão vendo aqui? Mais ou menos como ele gerou. Vamos voltar lá. Para o Novisworks. Sumário. Aprovado. Layer. Status. Descrição. Não. Comentários. Quick Properties. Eu acho que era esse aqui que precisava estar marcado. Write Report. Vou até salvar em cima daquele. Aí está gerando. Beleza. Vamos lá. Agora eu vou abrir de novo. Eu fiz hoje à tarde. Deu certinho. Agora deu certo. Vou compartilhar com vocês. Pronto. E aí a gente tem o nosso relatório. Se você der um Ctrl P. E se você é meu aluno. Com certeza você tem o PDF Creator. Porque eu só uso o PDF Creator. Ctrl P. Nem precisa do PDF Creator. Aqui o Chrome já dá uma opção de salvar como PDF. Vou cancelar. Mas só para mostrar. Mostrando que dá para você salvar como PDF. Então Autodesk. Relatório de Conflitos. Estrutura versus Hidráulica. Pavimento tipo 1. Tolerância de 1 centímetro. Foram 67 clashes. 59 ativos. Um aprovado. Beleza. E aí a gente vê. Então aqui foi um PVC branco. Você sabe que é um tubo. Com concreto moldado em loco. Solid. Uma laje. Como você sabe o que é laje? Eu estou vendo na imagem. Porque aqui também fica com concreto moldado em loco. E é viga. Mas é um tubo PVC branco. Eu vejo ali na imagem. E tudo mais. E esse é o nosso relatório. Bem completinho. Bem legal. Né pessoal? É muito legal esse software. Muito mesmo. E daí. Lembra que eu falei do ID? Que era o item mais importante a ser marcado? Vou te mostrar porquê. Então aqui é tubo PVC branco. O ID é esse aqui. Eu vou copiar. Ctrl C. Eu vou abrir esse projeto no Revit. Pedro. Qual projeto que eu abro? O de estrutura ou o de hidráulica? O que você for modificar. Lembrando que aqui. PVC branco. PVC branco é tubo. Então eu tenho que abrir o projeto de hidráulica. Senão eu não vou encontrar esse elemento no projeto. Dá um Ctrl C. Vamos compartilhar com vocês. Agora o Revit. Estou com esse projeto já aberto aqui no Revit. Para a gente não perder tempo abrindo. Você vem em gerenciar. Consulta. Está um pouco pesado porque eu estou com a estrutura vinculada. Consulta. Selecionar elementos por ID. Que é tipo aquele código de barra ali com uma setinha. Você dá um Ctrl V. Dá um OK. E ele já selecionou. Você viu que ele ficou azul? Então aquele conflito. Era esse tubo aqui. E daí você corrige. Beleza? Está bem pesado. Bem pesado mesmo. E daí é só você corrigir ali no teu projeto. Pessoal, agora eu vou voltar a tela ali para o Naves. Falo Naves porque senão dá um trabalho. Porque ela está falando Navesworks todo tempo. Vou até desmarcar. Abre aqui. Vou dar um zoom. Quero dar zoom dentro de um pavimento. Posso tentar fazer uma aula só de animação aqui. Dá para você botar o bonequinho andando, como se fosse um homenzinho andando pela edificação. É bem legal. Quero achar uma vistinha mais bonita. Para deixar parado aqui. Era essa a aula. Eu quero ouvir o que vocês acharam. A Alana falou. Recurso maravilhoso. Muito maravilhoso. Então você tem aquele relatório. Você está trabalhando com um projeto grande. Você copia a identificação. Joga ali no Red. E automaticamente você já sabe onde que está. Qual que é o lugar. Todas as coordenadas certinhas. É só você corrigir. Depois gerar um novo relatório. Ele nem vai aparecer mais. Muito legal, né? O que vocês acharam? Quais são as dúvidas de vocês? Fala aí. Qual que são as dúvidas? O que vocês querem saber? A aula acabou. Agora eu estou aqui para... A gente tem mais um tempinho. Mais dez minutinhos. Eu estou para servir vocês. E tirar todas as dúvidas. Pessoal. Tira uma foto. Tira um print. Me marca no Insta. Que isso me ajuda a compartilhar. Se o Insta for bloqueado. Eu não consigo compartilhar. Mas se for aberto. Eu consigo compartilhar. E a gente vai trazendo mais alunos aqui. E quanto mais a gente tiver. Melhor é para eu disponibilizar conteúdo. E para trazer um ânimo. Para trazer coisa nova para vocês. Então não esquece de tirar uma foto. Me marcar e tudo mais. Me ajuda para caramba. A Alana falou do recurso maravilhoso. A Larissa falou que nem conhecia esse recurso. Realmente é muito bom. É muito legal. Eu uso muito. A Rayane falou. Muito prático. De muita ajuda. Gente, vocês viram que é rápido? Eu ensinando para vocês. Deu. Acabou de dar 30 minutos. Quando eu faço. É um processo de menos de 5 minutos. E eu sei todos os conflitos do meu projeto. A sua chance de errar é muito menos. Quanto tempo. Se você faz compatibilização manual. Você leva para isso. No mínimo. Um dia inteiro. No mínimo. 8 horas de trabalho. Manhã e tarde trabalhando. E com certeza. Você não vai pegar os 60 conflitos. Que ele pegou aqui. Em 30 segundos rodando. Esse software. Você tem a versão estudantil. Por um ano. Gratuita. Muito prático. É ótimo. Muito legal. Eu falo assim. Não dá para entender. Voltando ali para aquela tela. Deixa eu voltar. Não dá para entender. Como 63% das pessoas não fazem compatibilização. Você trabalha com. Cláudia. Se você viu aqui. A aula. Que está gravada. Você consegue já fazer compatibilização. Entendeu? Todos os outros tópicos. Vão ter dificuldades diferentes. Mas para a compatibilização. Isso aqui que você viu. Você já colocou em prática. Você executa. Então. Não consigo entender. Como 100% das pessoas. Que acham importante. 63% não faz a compatibilização. E aí. O que mais surpreendente ainda. Não é surpreendente. Porque eu sei que esse conhecimento. É difícil chegar na ponta. Para as pessoas na faculdade. Como 37%. Desse 37%. 50 pessoas ainda fazem manual. Mas por que que faz manual? Por um simples motivo. Porque não conhece. Eu tenho certeza. Que se tiver alguém. Aqui. Assistindo essa aula. Que fazia manual. A partir de hoje. Vai começar a utilizar o Navisworks. Com certeza. Vai te poupar tempo. Vai ser mais preciso. E vai ser muito melhor. Mas para isso. Você precisa trabalhar com um software. BIM. Ele só exporta do Revit. Não. Ele exporta do 3D Max. Ele exporta. Amanhã eu coloquei todos. Do ArchiCAD. Mas amanhã. Eu anotei certinho. Todos os outros. Programas. Que ele consegue exportar. Além do Revit. Tá bom? Então. É muito importante a compatibilização. A gente não pode negligenciar a compatibilização. Quando você negligencia a compatibilização. Vai ter erro em obra. Tendo erro em obra. Vai aumentar o custo da obra. Tendo erro em obra. Vai atrasar a obra. Vai pegar mal para o cliente. Vai pegar mal para você que é projetista. Porque seu projeto está errado. Vai pegar mal para o gestor. Que não identificou isso antes. E vai pegar mal para o orçamentista. Que fez um orçamento. Que ficou furado. E a culpa nem foi dele. Entendeu? Mas quem que vai chegar para o cliente. Até explicar para o cliente. Que furou o orçamento. Foi culpa do projetista. E do gestor. Que não compatibilizaram. Entendeu? É muito sério. E é fácil. Por isso que eu falo. É fácil. Não tem por que não fazer. Beleza? Pessoal. Mais alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode ser. Até sobre o que eu trabalho. Agora eu estou aberto para o que vocês quiserem perguntar. A gente tem mais seis minutinhos ali. Tá? Se não dá um ok. E vocês me dão um ok. Eu vou falar um pouco do... Um spoiler aí. Da imersão que eu estou preparando para vocês. Ok, ok. Obrigada, Lana. Vamos voltar ali para o spoiler. Que chegou bastante gente depois. Viver de répte. Imersão. 14 dias. Vai acontecer do dia 22 do 6 ao 6 do 7. Dá um zoom. Gratuito. É gratuito. Tá? Não vou cobrar. É uma imersão de 14 dias de répte. Vai ser só répte? Não. Por que eu chamo de viver de répte? Porque a base vai ser essa. Deixa eu conseguir. Vou mostrar aqui para vocês. A base da imersão são essas cinco aulas que eu vou dar. São cinco formas de ganhar dinheiro com répte. Sendo você estudante ou sendo você formado. Tá, Pedro? Um é projeto estrutural, outro é projeto arquitetônico, outro é projeto elétrico. Não. São cinco formas de ganhar dinheiro com répte que você nem passa pela tua cabeça, mas que dá para ganhar dinheiro pelo répte. E eu vou te mostrar cada uma delas. Eu vou mostrar os prós, os contras, como você põe em prática, como você consegue cliente para essa área. Beleza? Vai ser bem legal. Aí, principalmente para quem é estudante, para fazer uma rendinha extra. E aí, garanto que você vai receber muito mais para esses serviços por fora do que no seu estágio. Tá bom? Eu pego muitos serviços, além de projetos, com répte. E é sobre isso. Bora, voltando um pouco ali. 14 dias, mas são só cinco aulas. O que vai ter nas outras? Vai ter lives, vai ter algumas aulas especiais. Eu vou ensinar a modelar alguma coisa no répte. Vou ensinar de novo no Avisworks. Vou trazer um pouco de realidade aumentada, o DIN e tudo mais. E vou trazer dez convidados. Eu já tenho oito convidados confirmados. Então, vai ser... Já tem a... Então, Larissa, as aulas, elas vão ficar 24 horas disponíveis. E eu vou lançar todas... Todas as aulas vão ser às oito da manhã. Daí, você tem 24 horas para assistir. As lives, eu vou tentar padronizar todas as lives às nove da noite. Eu já estou conversando com os convidados. Então, tem a engenheira Camila Soares. Ela vai falar sobre perícia. E eu vou trazer essa parte de como o BIM pode ajudar na perícia, armazenando a informação. Vai ter a engenheira Vanessa Neves, de orçamento, super minha parceira. Vai estar falando de orçamento e como que um quantitativo preciso pode ajudar. E como que a gente consegue tirar um quantitativo preciso do répte. Vai ter a engenheira Michelle falando sobre reforma. E como que o répte pode ajudar na reforma. Vai ter o engenheiro Vitor. E ele vai trazer um pouco de como utilizar o drone. Sabe aquele aparelhinho que voa, fotografa, filma. Para você pegar uma superfície e exportar para o répte. Então, ele faz toda a filmagem ali com o drone. E ele exporta para o répte e levanta aquela topografia no répte. Está tendo muito conteúdo de qualidade. Vai ter a engenheira Natielle junto comigo. Falando sobre como fazer uma renderização perfeita. Uma renderização excelente. Utilizando apenas o répte. Então, é muito conteúdo bom. Vai ser de graça. Vai acontecer no... A Calot falou que é fã da Nat. Eu sou também. Eu nunca vi uma renderização tão boa feita no répte quanto a dela. Ela vai estar junto comigo nessa imersão. Tem vários outros convidados. Só dando um pouco de spoiler aí para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei para gravar. Acredito que tenha gravado. E daí eu vou subir no canal do YouTube. E disponibilizo para vocês lá no grupo. Só lembrando, por favor. Obrigado, Alana. Adorou. Tira uma foto. Dá aquela compartilhada. Me dá uma força para caramba isso. Tá bom? E a gente está junto. E vamos pensar aí. Se vocês quiserem me dar sugestões para a aula da terça que vem. Manda lá no grupo. Se não, eu vou pensar em alguma coisa. E a gente faz uma enquete lá. Tá bom? Obrigado, Rayana. Cláudia. Hannah. Todo mundo que adorou. Larissa. Valeu, pessoal. Muito obrigado.